A natureza presenteia o homem com inúmeras preciosidades, entre elas as rochas. A junção da natureza com a habilidade e o conhecimento humano em manipular e dar forma a estes revestimentos, transforma sonhos em realidade. Descendentes de gerações de artesãos italianos, para a Vesaro, as rochas são como pedras preciosas, que buscam mãos hábeis para sua transformação. O respeito, tanto em sua forma bruta, quanto na apresentação final, garante qualidade técnica do atendimento à instalação. É prioridade para a Vesaro que as rochas sejam entregues em sua magnitude, buscando o que de melhor elas podem oferecer. Venha nos conhecer e transformar seu projeto em uma verdadeira obra de arte. Toda a parte de imobiliário, aqui da parte social, ela trabalhou ele toda em escuro. E a gente percebe claramente que o conforto, o aconchego, são palavras-chave para esses ambientes. Isso quer dizer que eu acho que o pessoal aqui queria realmente priorizar essa coisa mesmo do conforto. Sim, com certeza. Também na parte do living, que divide o espaço com o home, ele também pode servir como um sofá cama, com o chest. Então, esse sofá preto, ele forma uma chest. Esse do living? Do living. Então, quer dizer, na verdade ela tem dois homes, um virado para o outro. E que tanto pode servir socialmente, como na hora de um filme, alguma coisa, fica a família toda à vontade. Aí tem esse ambiente aqui, que deixa a gente um pouquinho mais erecta, né? É, como diz... Não dá para deitar aqui. É, a proposta era dar pré-balada, né? A gente chega aqui... Começa aqui, depois vai lá. Começa aqui e vai para fora. E aqui nós temos a sala de jantar, que também ela trabalhou a base dela toda em preta, tapete preto, tudo. É, essa sala de jantar já ficou uma área mais formal, para um jantar mais requintado e para um apoio para essa recepção, se ela quiser usar esse ambiente integrado. E acho que ficou super, super legal. E como toda bonita sala de jantar, né? Pede um belo lustre. E aqui também não poderia ser diferente. Ela optou por um lustre muito bonito. É o lustre em cristal, que tem uma boa iluminação, que fica bem interessante no espaço todo, né? É, o tamanho dele é super, super adequado, né? Para o tamanho do ambiente da mesa, né? E nós temos aqui nesse apartamento, hoje, a participação de uma empresa, que é a Isena. E ela trabalha, assim, com esses vasos maravilhosos, sabe? Com aquela caixa de vidro que nós vimos logo no começo do programa, que a gente vai mostrar novamente. Vamos falar um pouquinho da empresa? Vamos. O Isena trabalha com projetos diferenciados, que a gente desenvolve, e não necessariamente se parte do projeto para o produto. Às vezes a gente faz protótipo. E eles desenvolvem. E eles desenvolvem. Assim, é uma parceria interessante, porque nem sempre aquilo que a gente idealiza, a gente consegue construir, ou então, dar formas, né? Dar soluções técnicas, né? Então, essa é a parceria legal, porque ele te dá o respaldo, olha, isso aqui ficaria... A gente consegue fazer. É, consegue. Então, você, passando por um protótipo, consegue chegar num resultado final interessante. Essa peça da entrada foi um exemplo disso. E... Esse vaso enorme, né? E esse vaso enorme também. É... Que a gente vê fora daqui, esse material feito em fibra, esse... um vaso desse tamanho feito em fibra, em outros materiais, mas em vidro, é... foi um dos primeiros que a gente... Hoje já existem, não tão grandes. Foi um dos primeiros que a gente conseguiu fazer. E aí, você colocou ainda um enfeitinho com vidro quebrado lá dentro, né? Isso, pra... pra não fugir do contexto do... do hall de entrada. E ele trabalha também com resinas, né? Cachepôs, é... de cores diferentes. A gente tentou fazer um uva também, que por um... passou por um protótipo, a gente não aprovou e fez esse... esse segundo vaso. Então, é interessante porque a gente vai chegar num produto final diferenciado. Não é um que você já tem numa loja ou tem em outra loja. É, é um produto especial e decorativo, muito bonito. Especial pra um projeto especial. E a gente vai pra cozinha? A cozinha, assim, é super ampla e... e a Tereza, ela trabalhou... é... sabe, tem uma... uma sala de almoço que é toda em branca, né? Sabe, tem uma... tem uma... uma coifa super bonita também. Isso, e... e esse espaço também foi um dos espaços onde houveram modificações na alvenaria. A... a cozinha era... é... fechada para a sala de almoço, a gente eliminou a parede e o... e o bar, onde tem a televisão hoje, é... ele era voltado pra essa sala de jantar. Mas como ela quis dar um... uma incrementada na... na área da churrasqueira, né? Dar uma valorizada, é... nós voltamos esse bar pra parte de... da churrasqueira, pra apoiar... é... um futuro... um... um evento qualquer que se fizessem ali. É... então, assim, formou-se um outro ambiente... é... unificado, né? Unificado tanto quanto este, o living, né? É... o projeto em si se baseou em aberturas, em deixar as paredes mais livres, os espaços mais amplos, exatamente pra ter o maior convívio entre as pessoas. A pessoa tá na churrasqueira, o outro tá fazendo uma caipirinha, o outro tá sentado comendo e todo mundo integrado, né? Que é, eu acho que a palavra-chave de qualquer projeto hoje. É verdade. E aqui nesse espaço, você tem um outro fornecedor, que é a Bela Telha, lá da Manejo José, que é uma graça de pessoa, né? Que inclusive fez a churrasqueira. Adora você, né? E tem, assim, churrasqueiras maravilhosas. Aqui nós temos dois produtos dela, né? Isso, a churrasqueira e a lareira gás. Qual que é a vantagem de uma lareira gás em um apartamento, por exemplo? É, para nós, mulheres, não faz sujeira. É uma maravilha. É uma maravilha, você liga e desliga a hora que você quiser, então, assim, a lenha não fica queimando. Porque os homens, assim, até gostam de... De fumaça. De fumaça, de trazer aquele trabalho de lareira, de lenha e buscar e comprar. Só que dá um cheiro no dia seguinte, até na hora, o pessoal até gosta, né? O pessoal procura até a essência para isso. Mas no dia seguinte o ambiente fica com um cheiro não muito agradável. É, fica meio impregnado em cortina, em piso, em tudo. Tem que chamar para dar uma geral. Então, assim, é mais fácil de ligar, desliga, desliga com o botão. Não tem esse problema de cheiro e eu acho sim. E uma churrasqueira em um apartamento é tudo de bom, né? É, principalmente desse tamanho, né? Que a gente tem umas pequenas. É uma área bem interessante, né? E ficou bem unificada com a Copa, então dá para lá fazer, assim, várias festinhas. Que a gente tem um cheiro, que a gente tem um cheiro, né? Que a gente tem um cheiro, né?